Olá, a primeira coisa que estamos fazendo é estarmos baixando a versão livre, free, para estudantes e professores. Você não precisa ficar comprando o software da barraquinha, contribuindo com a pirataria, argumentando que o software é caro. Ele é totalmente gratuito, sim, para estudantes, a nível educacional, ou seja, com fins educativos, que você não venha estar aí desenvolvendo produtos comercializáveis, e para professores. Então, é o nosso caso, estamos em fase de aprendizado e vamos estar aqui mexendo, não com aquele que é apenas o software 3D. Ele é o software 3D de animação mais utilizado no mundo. Eu vou dar um padrão para vocês. Aqui no Brasil, a predominância, nas grandes produtoras de animação, agentes de publicidade e propaganda, e empresas de design, é o Maya. E a gente vai estar vendo aqui como está baixando a versão dele 100% free. Nos Estados Unidos, Canadá, Japão e muitos países da Europa, como a Alemanha, a França, o Maya também é predominante. 90% das animações e filmes, efeitos especiais de filmes que vocês veem hollywoodianos aí, que vocês assistem na televisão, no cinema em geral, são feitos através de software. Ele também é muito utilizado para a área de games. O The Studio Max, ele tem o seu método, porém, ele é mais focado para a área de animação, arquitetura e games. E, vamos dizer assim, não é que um e outro, não é que um e outro são inferiores. Na verdade, eles são o mesmo nível, porém, eles têm, não digo públicos diferentes, mas eles trabalham de forma paralela. Ou seja, às vezes, públicos do mesmo perfil utilizam um ou outro software 3D. Os dois são excelentes escolhas, mas a gente vai estar vendo aqui como mexer com esse que, realmente, ele veio aí para facilitar. Vamos aqui clicar em Free Software. Eu estou no portal students.autodesk.com. Cliquei aqui em Free Software. E vou utilizar aqui, tudo isso aqui é gratuito, galera. Toda a família da Autodesk. Vamos estar procurando aqui o Autodesk Maya. Está aqui ele. Vamos clicar aqui em Download Now. E o que ele vai falar? No meu caso, eu já tenho um registro. Tudo bem? No seu caso, talvez você não tenha. Então, você vai querer se registrar para poder baixar gratuitamente qualquer software da família Autodesk. Vamos clicar aqui em Register. Aqui significa registro, né? Vamos dar um pulinho aqui, você vai colocar aí o seu país, o e-mail, a confirmação do mesmo, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, adwords.art.br Você vai dizer se você é um estudante, um professor ou um mentor. Na realidade, seria equivalente a um coordenador de curso. No meu caso, eu vou dizer que eu sou professor, porque é o fato. No seu caso, seria estudante. Indifere, tá, galera? Ele vai te dar autonomia para baixar o software da mesma forma, tá? Vamos continuar. Ele falou para mim que, no meu caso, esse meu e-mail já está em uso. E isso é verdade. Eu já tenho um registro com esse e-mail. Então, eu vou colocar aí o registro de outro e-mail. Eu já tenho também o da Camaleão Digital registrado, por isso que eu não o coloquei. Então, eu estou colocando aqui um e-mail público. Um e-mail convencional. Também já tem um registro nesse e-mail. Bem, vamos ver se esse aqui da Camaleão também se encontra em uso. Ele verifica tudo no banco de dados dele, né? Deixa eu só dar aqui um CTRL-C, CTRL-V. Porque ele libera, na realidade, ele vai te liberar um serial key mesmo. Ele vai te liberar um número de série para autenticar o teu software. Então, por isso que ele verifica se o e-mail já está registrado ou não. Esse aqui também, tá? Sobrou qual? Sobrou, vamos jogar aqui o suporte. Suporte. Arroba Camaleão Digital. Que é um dos e-mails que, normalmente, vários funcionários aqui, acabam tirando as dúvidas de vocês. Ele é muito utilizado aqui por nós, para tirar as dúvidas aí de vocês. Vamos lá. Ok. Continuar. Agora ele vai deixar eu continuar. Cliquei aqui. Pronto. Agora foi. Vou colocar meu nome. Edward. Sobrenome. Silva. Filho. Ele pede para escolher um password. Eu estou escolhendo um aqui. E você escolha um também, para você. Estou demonstrando isso para vocês, porque a maioria das pessoas não sabe que tem essa versão free, da família Autodesk. Ele pede uma dica, cidade que eu nasci. Vou colocar aqui São Paulo. E o mês. Vou colocar aqui, preencher direitinho, 27 de 75. Vou habilitar aqui, vou estar de acordo com os termos e condições, né? Entendendo que software de uso restrito a nível educacional. Ele pergunta qual é a cidade, né? Que eu resido. Vou colocar aqui São Paulo, que é fato. Na realidade, ele pergunta primeiro o estado, né? State or region é estado. E aí, depois a cidade com relação ao estado, né? Então, São Paulo, São Paulo. E escola, 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 escola. É só colocar aqui, ó. Homeschool Brasil. Só se você dizer assim, tá? Homeschool Brasil significa que você é um estudante, no caso, online. Estudante que está estudando em casa. Que é o fato. É só colocar continuar. Ele vai para o terceiro e último passo. A gente clicou aqui em continuar para o terceiro passo. Está aguardando que ele está acessando o banco de dados. Perfeito. Foi feito, tá? Provavelmente ele deve ter enviado para mim uma forma de ativar minha conta. Meu e-mail aqui no suporte. Vamos clicar aqui em receber. Ele já deve estar enviando aqui uma forma para eu poder estar aqui, ó. Acabou de chegar. Estou aqui mostrando para vocês em tempo real. Está aqui. Ele pede, ó. Ele falou que foi criado minha conta. Agradeceu, etc e tal. E falou que para eu estar acessando esse link aqui abaixo. Dei um CTRL C. E vou dar um CTRL V para poder estar ativando minha conta. Então, fiz isso. Dei um CTRL C, dei um CTRL V. Agora eu vou aqui, novamente, em Free Software. E vou escolher um software que eu quero baixar. Qual que eu vou escolher? Aquele login, aquele e-mail que eu coloquei e a senha é o que eu vou utilizar para poder acessar toda vez esse portal aqui que é focado para a área educacional, tá? Ok, galera? Sem aquele login e sem eu não vou conseguir baixar nenhum software. Autodesk Maya, download now e aqui eu coloco. Vou colocar exatamente aqueles que estão lá. Eu já tenho um cadastrado aqui. Poderia utilizar ele, mas eu vou colocar aquele lá para que vocês vejam que está funcional. Então, opa, dei um CTRL V aqui. Então, aquele lá é o que? É o suporte. Arroba o que? Suporte, arroba, camaleão, digital.com Ok, coloquei o login, coloquei a senha. Vou mandar ele dar o submit aqui, né? Submeter, já vai me dar o feedback, pergunte se eu quero salvar assim ou não aqui nesse portal. Eu vou dizer que não a princípio. Já está carregando a página. Vocês podem ver aqui, ó. Está aqui, carregou. Agora eu estou liberado para poder estar baixando normalmente. Eu vou escolher a versão. Eu peço que vocês venham escolher a versão 2011, tá ok? Que é a que vamos estar trabalhando. Por quê? A versão 2012, ela é um pouco parrudinha. Então, você tem que ter aí um... Por exemplo, se você quiser baixar ela, não tem problema. Só que a versão 2012, ela vai exigir mais máquina, ela vai exigir mais processador, enfim. O interessante seria você ter aí, se você for baixar a versão 2012, eu te deixo livre você baixar. Seria você ter aí um Intel, ou i5, ou i7. Eu vou baixar 2011, porque ela vai rodar muito bem. Na maioria das máquinas, em especial, você ter a partir de um Core, um Core Duo, né? Ou um Dual Core da Intel. O Dual Core seriam duplos processadores, né? Ou um Core Duo, né? Que é um processador só. Ele vai rodar tranquilamente. Vou colocar aqui 2011, inglês, né? O sistema personal, que pode ser aí, ó. Tanto o Windows, 3264 bits, quanto o Mac OS. O meu caso é o 32 bits. Ele tá falando o seguinte, olha, agora você vai receber um número de série do produto e uma chave de acesso. Eu falo que eu entendo o procedimento, tudo bem, sem problemas. Tá aqui, ó. Mostrou meu nome, é do Asilva Filho, Homeschool Brasil. E tá aqui, totalmente legalizado. Serial, o número de série, a chave do produto. Cliquei aqui em download. Ele vai começar a fazer o download. E é claro, quando eu for instalar o mesmo, eu vou ter que tá entrando com esse número de série e com essa chave de produto. Vamos tá aguardando aqui. Ele já vai começar o download. Aguardando só um pouquinho. Prontinho, tá aqui, ó. Só vou até mostrar pra vocês, ó. Mostrar todos os downloads. Eu tô usando o Chrome, tá? Vou tá só aguardando aqui, ó. Tá aqui, galera. O download já começou, são 1.3 gigas. É claro que a gente não vai ficar papeando. Eu vou tá aí, no caso agora, no próximo vídeo, mostrando como finalizar a instalação. Que eu tô baixando o arquivo, né. E vamos tá dando prosseguimento aí ao nosso curso de Maya.